Povos e povas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Priscila Souza e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que vocês amam e eu também. Cabelo. Eu coloquei no meu Instagram uma caixinha de perguntas sobre métodos de mega hair. Então, as dúvidas que vocês tinham sobre métodos, sobre tipos de cabelo, qualquer dúvida que vocês tivessem, eu podia colocar lá na caixinha. E eu fiz um catadão dessas perguntas e montei um roteiro, o roteiro desse vídeo, aqui pro canal. Tiveram muitas perguntas e perguntas bem diversificadas. Então, eu acho bem legal eu gravar também um vídeo separado. E se vocês quiserem vídeos sobre temas específicos, coloquem aqui pra mim nos comentários que eu gravo também. Uma experiência com mega hair, coloque aqui pra mim nos comentários. Se você usa ou já usou o mega hair, e qual o seu método favorito? Já usei inúmeros métodos, inúmeros tipos de cabelo. Então, eu venho gravar esse vídeo com bastante propriedade. Eu estou acostumada com esse ambiente de saúde e beleza, fazendo cabelo de diversas texturas. Então, eu peguei todas essas informações que eu já colhi aí no decorrer do tempo pra poder gravar esse vídeo pra vocês. O melhor método pra passar pela transição capilar. Eu vou falar aqui pra vocês de algumas técnicas muito usadas pelas americanas e que, graças a Deus, chegou até o Brasil, né? A transição capilar, ela não é uma moda, ela é uma necessidade que muitas mulheres têm passada. Então, alguns métodos auxiliam nessa transição capilar. Uma delas, que é assim, muito famosa, muito usada pelas americanas, é o entrelace, ou conhecido por alguns como entrelace. O entrelace, ele é muito bom pra transição capilar porque ele vai prender todo o seu cabelo ou a maior parte dele. Você não vai ficar com três texturas na cabeça, entende? Tipo, a textura do seu cabelo natural, a textura do seu cabelo com química e mais uma textura de mega hair. Ele é todo preso com uma trança nago, conhecida também como uma trança rasteirinha. E aí vão vir algumas telinhas de aplique, seja de cabelo natural ou de cabelo sintético. E vai vir costurado com uma linha específica e uma agulha específica pra isso. Porém, mesmo feito por um bom profissional, o entrelace, ele não tem uma versatilidade muito grande. Uma mobilidade muito grande. Pra quem quer usar muito cabelo preso, muito coque. Então você vai precisar dar uma reboladinha aí pra conseguir prender ele de um jeito que não fique tão aparente as tranças onde essas telinhas estão presas, tanto quanto as telas do cabelo. Como a maioria dos métodos do mega hair. Sempre quando você vai prender, quando você vai arrumar, alguns tem mais versatilidade. Pra você conseguir mexer, fazer penteados. Mas todos eles você precisa ter um certo encaixe, um jogo de cintura, pra poder não deixar a técnica tão visível. E aí você pode soltar, deixar um pouco do seu cabelo solto pra poder fazer o acabamento. Mas o entrelace, ele é um dos métodos mais difíceis de você conseguir esconder. Mas pra quem tá na transição, ele ainda é um dos melhores métodos. Isso porque a manutenção dele também é demorada. Dá aí uns três meses pra você ficar com o entrelace no cabelo. Então dá pra se organizar bem. E porque ele evita gastos, né? Você não vai precisar investir muitos produtos, creme, shampoo, nesse cabelo que tá crescendo. Muito parecido com o entrelace é a técnica do cross braid e do entreponto. Como elas são. A técnica do cross braid também é feita a trança rasteirinha. E aí nessa trança vem colocadas as mexinhas separadamente de cabelo. Seja sintético ou seja natural. Mas geralmente o cross braid é feito com cabelo sintético. Fibras melhoradas, mas sintético. E pra quem quer colocar um cabelo cacheado com muito volume, é ideal o cross braid, tá? Ele vem com um acabamento maravilhoso. O entreponto, já uma parte, uma grande parte do seu cabelo vai ficar solta. Algumas trancinhas na horizontal vão ser feitas no seu cabelo. E ali vão ser colocadas algumas telinhas. E aí você pode colocar as telinhas de cabelo com uma textura bem próxima da raiz do seu cabelo que tá crescendo. Então ela vai chamar mais atenção pra esse ponto natural do seu cabelo do que pras pontas alisadas ou com algum tipo de química que você não quer fazer mais. Mas pra uma transição capital rápida, quando a diferença é muito grande, ela pode não funcionar muito bem. Porque grande parte do seu cabelo tá solto. O entreponto é legal pra quem quer colocar volume no cabelo. Ele é bem próximo da técnica do nó italiano, só que ele não é feito com amarrações. Eu usei entreponto. Eu vou ver se eu acho uma foto pra colocar aqui pra vocês. Gente, eu me senti uma Patrícia Ramos de entreponto. Eu coloquei com o cabelo sintético mesmo. Um cabelo orgânico, cacheado. E eu amei. E é uma técnica em conta. A lavagem de ambas essas técnicas, seja o entrelace, seja o entreponto, seja o crochet braid, é ideal que ela seja feita por volta aí de duas vezes por semana. Algumas pessoas usam entrelace e lavam a cabeça uma vez por semana. Isso não é bom. Porque você espera o cabelo chegar no extremo pra poder lavar. E isso causa uma perguntinha que tem um pouquinho mais pra frente. Que é sobre essa sujeira que aparece no entrelace. O legal é você lavar duas vezes por semana, na parte da manhã, e tirar todo o excesso dessa água com o secador, morno ou frio. Não deixar o cabelo com excesso. Primeiro, o cabelo vai pesar e pode causar tração na raiz do seu cabelo, né? Quando começa a quebrar, dá raiz ali mesmo, soltar da raiz o cabelo. E aí dá tração e esse cabelo nem cresce. E segundo, que causa um mau cheiro ali, a cabeça fica úmida. Se você tiver com uma fibra aí, uma fibra futura que faz o aspecto molhado, ou um cabelo natural e quiser usar ele cacheado molhadinho, faz isso no comprimento do cabelo. Mas deixa a raiz sempre seca. Eu venho com mais dicas de lavagem daqui a pouquinho. Outra dica bem legal pra quem tá passando pela transição é a trança solta, chamada box braid aí. Tem alguns outros nomes também. Ela traz a mesma pegada do seu cabelo presinho, escondidinho ali, esperando o momento dele pegar um comprimento maior pra você soltar o seu cabelo natural. Quanto mais liso e mais fino esse cabelo, mais fina precisa ser essa trança. Porque essa trança pode pesar um pouco e trazer aí tração. Então é ideal se você puder lavar num tanque, em algum ponto com torneira, ou chuveirinho do chuveiro. É legal pra você conseguir sustentar esse cabelo e não deixar ele pesar tanto pra não causar tração. Mas você pode também lavar ele uma vez por semana e higienizar o couro cabeludo com uma lavagem a seco. Com lente sumedecido, com talco, com shampoo spray, tudo próprio pro couro cabeludo. Pra fazer a trança, a box braid, você pode usar tanto o jumbo, que é um material mais leve, mais em conta. O canicalon, mas ele já é mais pesado, embora ele tenha um aspecto mais bonito na trança, ele é mais pesado. E tem também a lã, que alguns megarristas, alguns trancistas usam a lã, tá? Eu não indico muito porque a lã, ela dá um aspecto depois de trança feia muito rápido. E também ela fica muito pesada quando o cabelo tá molhado. Bom, sobre todos esses métodos que eu falei até agora, o entrelace, o entrelace, ou só a nagô, se você não quiser colocar nenhum tipo de mega hair, só trançar o seu cabelo com a trança rasteirinha, a trança solta, entreponto, crochet braid. Uma técnica de lavagem que funciona pra todos eles é você diluir o shampoo na água e usar no borrifador. E borrifar esse shampoo dissolvido na água e toda a cabeça e usar uma escovinha de dente pequena, com cerdas macias, pra poder lavar a telinha do entrelace ou os pontos do nozinho do crochet braid. Água muito quente, ela causa um incômodo e você não consegue fazer o enxágue direito. Então acaba que você lava a cabeça muito rapidamente, enxágue ela muito rapidamente e deixa ali um tanto de resíduo do shampoo. Vai causar aí, daí uns dois dias, a cabeça vai começar a coçar, vai começar a soltar casquinha, vai da caspa. Então o ideal é lavar esse cabelo na água fria ou na água morna. Quando você decidir colocar qualquer um método de mega hair, você precisa colocar a lavagem do cabelo na sua rotina. Porque vai precisar de um pouco de tempo e um pouco de atenção e cuidado. Se você tá gostando desse vídeo, tá gostando do conteúdo, não esquece, deixa o like. Pro YouTube entender que eu sou legal, meu conteúdo é legal e ele pode sim recomendar ele pra mais pessoas. E vamos falar de melhor método pra penteados, que foi uma pergunta que apareceu muito na caixinha. Se você vai fazer um penteado pra usar num espaço curto de tempo e você não quer ficar com esse cabelo depois, você pode usar as técnicas de rabo de cavalo, né? Aplique de rabo de cavalo, aplique de tic-tac, aplique de fita, só pra dar um volume aí ou colocar uma textura de cabelo que você naturalmente não tem, né? Prender todo o cabelo, fazer um rabo de cavalo cacheado ou um rabo de cavalo liso. Aí dá pra você usar apliques. Você pode comprar pela internet ou pode ir, no meu caso aqui, que sou do estado de São Paulo, você vai no centro de São Paulo, ali na ladeira Porto Geral, você encontra várias lojas de cabelo e você compra ali pra fazer um penteado breve. Agora, se você quer colocar esse mega, se você quer colocar um aplique pra ficar com ele, ou se você usa mega hair e vai precisar fazer um penteado, é legal que você não vai naqueles penteados muito exuberantes, que aparecem partes do meio da cabeça e tudo mais, não fica muito legal, porque ele vai entregar visivelmente ali o método que você tá usando. Então, de repente, fazer uma trança mais solta, fazer um rabo de cavalo baixo, um rabo de cavalo alto. O ideal é que você faça esses penteados com mega ristas. Ele já sabe como encaixar ali uma forma de fazer o disfarce do método que você usa. Mas, se você for fazer com um cabeleireiro tradicional, é bom fazer um teste e avisar com antecedência a pessoa que vai fazer o penteado em você que você faz uso de mega hair, porque ela sabe que a forma dela ali, a área ali, é diferente. E, às vezes, até mesmo o equipamento que vai usar é diferente. Por exemplo, no meu cabelo, que eu uso nano queratina, não é ideal colocar pentes finos, né? Ele vai pegar nas bolinhas da queratina, vai puxar, pode arrancar, pode machucar. Então, é legal você avisar a pessoa que vai fazer, o profissional que vai fazer o penteado no seu cabelo, que você usa mega hair, que você usa aplique e qual método. O melhor método pra cabelos muito curtos, o melhor método pra cabelos que estejam acima da altura da orelha, que nem mais curtos do que isso, pra mim, é a lace. Isso porque a lace, ela vai também cobrir todo esse cabelo, vai te dar liberdade de escolher a textura que você quer colocar. Então, assim, por mais que você vá num profissional muito bom, porque a gente tem vários métodos novos aí, a nano queratina, a micro queratina, a fita invisible, né? A fita adesiva muito fina. Existem vários métodos profissionais aí, inovando cada vez mais os métodos de mega hair. Porém, quando você está com o cabelo muito curto, você vai sair de lá maravilhosa. Mas, quando chegar na sua casa e você for finalizar esse cabelo, ele provavelmente vai fazer uma divisão. Se você não quiser mesmo colocar uma lace, o ideal é que você coloque uma textura de cabelo, de aplique, bem próxima, e que ele não seja muito longo, tá? Que seja aí no máximo uns 35, 40 centímetros. Conforme o seu cabelo for crescendo, se você, no caso, estiver colocando um mega de cabelo natural, você vende esse cabelo e usa esse retorno pra investir, pra ajudar a pagar por um cabelo um pouco maior. E assim você vai aumentando o comprimento do mega hair conforme for crescendo o seu cabelo. Então, se o seu cabelo estiver mais curto do que isso, eu não indico muito você colocar um mega hair. Se você estiver aí com mais do que três dedos de raiz, você já consegue colocar um entrelace. Você já consegue colocar um crochê. Então, apostar num volume, um cabelo cacheado, alguma coisa do tipo, ou até mesmo no entrelace você também pode colocar um cabelo liso. Então, dá certo. Mais do que fazer qualquer outro método que o seu cabelo também fique solto. Então, vai dar um acabamento muito legal no dia a dia ali. Então, vai sempre aparecer aquele pedacinho de pica-pau aqui em cima, né? Ele vem e aparece, ele entrega mesmo a gente. Você não vai ficar satisfeito. Eu conheço, tenho amigas que colocaram. E assim, ficaram dez dias, quinze dias com o cabelo e voltaram no salão pra tirar. Quando o seu cabelo tá mais sujo, mais oleoso, ele automaticamente, ele já marca um pouco, ele já tira um pouco o seu cabelo do mega hair. Compensa mais se você tiver menos que uns três, quatro dedos de raiz. Você colocar uma lace. E se você já tiver isso, quatro dedos, três dedos, três dedos de raiz, você já acha um ótimo transista que consegue colocar em você um entrelace. Teve uma pergunta na caixinha como fazer pra lace parecer ter um aspecto mais natural. Da outra vez que eu fiz a manutenção da lace também, essa pergunta também tava na caixinha. Então, vamos lá. Eu separei aqui quatro passos, bem resumidamente, do que você pode fazer pra sua lace ter um aspecto mais natural. É a boa finalização do seu próprio cabelo. O cabelo que vai ficar embaixo da toca da lace. Senão, fica aquele chamado, o cérebro, né? Do pink e o cérebro, aquela cabeça torta, armado aqui em cima, e uma toca com outro cabelo encaixado em cima. Aí não fica legal. Então, a boa finalização do seu cabelo. Pode ser a melhor lace que for. Se você estiver usando um coque alto volumoso, ou um coque baixo volumoso, marcando partes do seu cabelo preso, não vai ficar legal. Pra ela parecer natural, o primeiro ponto é finalizar bem o seu cabelo. De preferência, com trança. O segundo passo é que essa lace seja uma lace, e não uma wig. Porque a lace, ela tem um acabamento mais próximo do acabamento do cabelo natural. Então, como que ela vai funcionar? Ela vai ter aí várias formas de divisões e repartições. A front lace, a full lace, a front lace 3x4, front lace 4x4, 4x5, 13x9, vários tamanhos. Essas medidas são os tamanhos de tela que ela vai ter com aspecto de naturalidade. Então, vai ser um pouco mais fino, mais transparente, cabelos ali colocados não com costura, mas com fiozinhos mais separados, bem similar mesmo ao cabelo que vem próximo do couro cabeludo. Aí vocês vão encontrar várias fabricações de modelos diversificados, né? Com técnicas diversificadas. Mas a lace, ela tem isso. Um acabamento mais natural. E essa medida é que vai estipular quanto desse acabamento é mais próximo da aparência de um couro cabeludo. Terceiro, é evitar o brilho excessivo. Esse brilho excessivo entrega e tira a naturalidade de uma lace. Porque você pode comprar uma lace de cabelo sintético, né? Seja orgânico, fibra futura, fibra premium é o cabelo sintético. Vai ter uma textura mais próxima do cabelo humano, um cabelo mais opaco, um corte mais próximo de um corte natural. Então, investir num tipo de cabelo, mesmo se você não for comprar um cabelo natural, em fibras que tenham um aspecto mais próximo do cabelo natural. E por último, um cabelo natural. Realmente um cabelo humano, uma lace de cabelo humano. Porém, se você não tiver um bom acabamento no seu cabelo natural pra receber a lace, e ela não tiver o acabamento realmente de uma lace, não adianta nada. Então, pra quem quer, repetindo, pra quem quer um acabamento natural, precisa seguir esses passos, tá bom? Esses quatro passos. Teve uma pergunta também na caixinha ainda sobre lace, perguntando como lavar a lace. Eu vou falar aqui bem rapidamente, a lace, ela deve ser lavada sempre na horizontal. Isso vai garantir uma maior durabilidade na costura da touca dela, no formato da touca, pra ela não lacear. E também no fio do cabelo dessa lace. Então, você pode usar um balde, um tanque, e lavar ela sempre assim. Nada de lavar como se fosse um pão de chão. Faz isso. Você vai estragar a sua lace. Como qualquer tipo de cabelo, de preferência na água fria ou morna. E nunca lave a sua lace presa ao seu couro cabeludo. Outra pergunta sobre lace foi se ela precisa ser colada ou não. Se dá pra usar a lace sem ser colada. Lógico que dá. Tem uma versatilidade grande pra você colocar. Você pode usar ela colada, costurada, só presa com garfo ou tic tac ou no elástico. Não precisa ser só colada. O garfo e o tic tac não é muito indicado, porque esse ferro deles, prendendo e tirando ali do cabelo, ele causa tração, tá? Então, algumas mulheres ficam com aquela calvície no ponto do ferrinho e do tic tac ali que você prende a lace, porque ele vai aos pouquinhos, ele vai arrancando e ele arranca esse cabelo pela raiz. Então, não é muito indicado, tá? Se você for viajar, pra epsina, essas coisas, é ideal que você use ela costurada. É até melhor do que colada, porque o suor do corpo vai soltando a cola dela. Então, o ideal é usar ela costurada. Mas não é obrigatório usar ela colada. Tem todas essas opções pra você usar. Uma pergunta que eu achei bem legal da caixinha foi o melhor método pra usar em crianças. As crianças estão muito modernas, elas estão usando a Flix também. Bom, eu particularmente indico pro uso em crianças o miojinho. É um cabelo muito antigo, mas ele não sai de mercado, porque ele tem um público muito grande. Isso porque ele é um cabelo que seca muito rápido, então é ótimo pra crianças. Ele é um cabelo leve, que é ótimo também pra crianças. E é um cabelo em conta. Ele é muito baratinho. Aí você pode colocar ele em infinitas técnicas. É o mais indicado. Valores. E isso vai muito de profissional pra profissional e da técnica que ele usa. Então, eu não vou colocar aqui quanto você vai pagar pra colocar certos métodos. Tudo bem? Então, é ideal que você faça uma pesquisa de campo na cidade que você mora, a disponibilidade de profissionais que tem próximo de você, o método que melhor te agrada e o valor que melhor te agrada. O que eu vou dizer é que esses preços exuberantes que as artistas pagam não é toda a realidade. 10 mil, 20 mil reais. Você pode sim pagar 5 mil reais no salão, principalmente se você colocar um cabelo brasileiro de verdade, um método, por exemplo, de uma micro queratina, de uma nano queratina. Você pode sim pagar esse preço porque é um cabelo muito caro. Mas existem aí todo tipo de cabelo pra todo tipo de bolso e todo tipo de método pra todo tipo de bolso. De 200, 500 reais até uns 5 mil reais pra você poder colocar um mega ré. Outra pergunta que eu quero muito gravar um vídeo aqui que precisa de um vídeo específico pra isso é a diferença dos cabelos conforme etininhas, do cabelo sintético pro cabelo natural. Então isso precisa de um vídeo só pra ele. Tudo bem? Se vocês querem esse vídeo já coloquem aqui pra mim nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de vir aqui nos comentários e responder pra mim se vocês já usaram o mega ré e qual método você mais gostou. E se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like pro YouTube entender que eu sou legal, meu conteúdo é legal e ele pode se entregar ele pra mais pessoas. Fiquem na paz do aba e até já já.